Olá, sejam todas bem-vindas e bem-vindos ao FalaMDS, um espaço reservado para promover as ações e os programas do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Meu nome é Érica Brás e é um prazer recebê-los aqui. O convidado de hoje é muito especial, é o ministro do MDS, o Elton Dias. Bem-vindo, ministro. Um prazer muito grande, Érica, estar aqui com você e poder conversar com brasileiros e brasileiras de todas as regiões. Antes da conversa, eu quero convidar vocês para conhecerem mais sobre o MDS nas redes sociais. No Instagram, nós estamos no arroba mdsgovbr, no YouTube, no arroba mindesenvolvimento. Tem também o canal oficial no WhatsApp, basta procurar por Ministério do Desenvolvimento Social e também o Disque Social pelo número 121. Nós temos inúmeros assuntos para tratar com o senhor, ministro, mas a gente quer falar sobre a prioridade do ministério e também uma das prioridades do governo federal, que é a redução da fome, da extrema pobreza e da pobreza no Brasil. Os números comprovam que o governo federal está no caminho certo. A gente trouxe aqui os dados de 2024 do Observatório Brasileiro das Desigualdades, que mostrou que o Brasil reduziu 40% a taxa da extrema pobreza em 2023. Notícia boa, mas não é o cenário que o senhor encontrou quando assumiu em janeiro de 2023, né, ministro? É verdade. Imagine um país que é um dos maiores produtores de alimentos e com muita gente passando fome. Ali, o levantamento feito sobre o ano de 2022, 33 milhões e 100 mil pessoas na chamada insegurança alimentar. Aquela pessoa que não faz as três refeições por dia e com isso corre uma série de riscos. E ali lançamos o plano Brasil Sem Fome e trabalhamos o novo Bolsa Família. Transferência de renda, complemento de alimentação, de volta o reajuste para a alimentação escolar, para ter comida saudável, o programa de aquisição de alimentos, onde compra da agricultura familiar e ali mesmo na comunidade distribui aquele alimento, a garantia, por exemplo, de ter o atendimento com cozinhas solidárias, restaurante popular e, é claro, também o emprego, o empreendedorismo como forma de ter renda sustentável. Então, esse trabalho fez com que, em 2023, nós tivéssemos uma redução para 8,7 milhões. Daqueles 33 milhões e 100, tiramos 24,4 milhões da chamada insegurança alimentar. Foi o maior feito por um país em um ano e foi o melhor resultado do planeta. A FAO, inclusive, comemorou, quando do G20 no Brasil, esse resultado do Brasil. E é só um começo. A gente vai prosseguir alcançando como trabalhar o programa Busca Ativa, trabalhar o programa em que a gente vai de casa em casa, na floresta, numa favela, ali na população de rua, onde tem alguém passando fome e quem encontrar é levar num centro de referência da assistência social, ali fazer o cadastro, o cadastro único e, dentro da rede SUAS, no sistema de segurança alimentar, superar a fome. É o objetivo e é o compromisso. Ministro, consta também no relatório do Observatório Brasileiro das Desigualdades, esse que eu mencionei agora há pouco, que a queda na extrema pobreza ocorreu em todas as regiões do Brasil, mas, de forma especial, os maiores percentuais de redução foram no Norte e no Nordeste. E, quando o recorte é por raça e gênero, o destaque são as mulheres negras, com diminuição de 45,2% da extrema pobreza. Qual a importância de alcançar, de forma especial, esse público específico e essas regiões? Muito bem, Érica. Olha, como você lembra, a gente trabalha, de um lado, tirar da fome, mas, do outro lado, dar a mão para tirar também da pobreza. E aqui, eu destaco sempre o trabalho do ministro Fernando Haddad sobre a orientação do presidente Lula, a ministra Simone Tebet, o vice-presidente Geraldo Alckmin, ou seja, aqui com o Ministério da Agricultura, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, o ministro Favro, o ministro Paulo Teixeira, com o Ministério do Trabalho, Paulo Marinho. Ou seja, a gente trabalha de forma muito integrada com a educação, o ministro Camilo, a saúde, a ministra Nízia, as mulheres, com a ministra Cida, a Aniele, lá da área da igualdade racial, para quê? Para que a gente possa fazer com que aquilo que é uma grande desigualdade, também na fome e na pobreza, a gente poder superar de forma planejada. Eu digo que tivemos, de um lado, o crescimento da economia, geração de emprego, aumento do salário mínimo, aumento da renda, 11,5%, foi o crescimento da renda de todos os brasileiros. Isso é bom, porque aumenta a capacidade de consumo. Isso impulsiona mais crescimento da economia, como estamos vendo agora em 2024, inclusive, novamente, com mais emprego. E o mais importante, isso aqui tudo leva a mais oportunidade. E quem está ocupando é o público mais pobre. Veja que, enquanto a renda de todos os brasileiros cresceu 11,5%, a renda dos 5% mais pobre cresceu 38%. Então, viva, porque são os mais pobres que estão ganhando mais com as políticas assertivas. E destaco ainda que, quando a gente pega aquela insegurança alimentar severa, lembra dos ionomames ali? Só o couro e o osso, não eram só ionomames, tinham pessoas de várias regiões do Brasil. 85% deixaram a insegurança alimentar severa, passaram a ter alimentação no Brasil em um ano. Aqui caiu de 16,1 milhões de brasileiros para 2,5 milhões. E nós estamos atrás destes também. a garantir que a gente tivesse a maior redução na extrema pobreza. Essa queda, ela representou com que o Brasil tivesse, vamos dizer, aqui para 8,3% na extrema pobreza, que é o melhor resultado na série histórica. Alcançamos o mais baixo nível de desigualdade. Então, esse caminho que beneficia mulheres, mulheres negras, crianças, 24 milhões de crianças, protegidas da fome, protegidas da pobreza. Então, isso é uma orquestra que não é fácil, não é simples, é complexa, mas eu estou animado porque está dando bom resultado. Muito bem. Ministro, eu quero falar sobre o Plano Brasil Sem Fome, um instrumento lançado pelo governo federal há cerca de um ano, 80 ações, 24 ministérios reunidos, incluindo o MDS, claro, e com 100 metas para tirar o Brasil novamente da fome. Antes do senhor falar, eu quero apresentar um vídeo sobre a união do Brasil em torno desse Plano Brasil Sem Fome. Maravilha. Não se desespere, não, nem pare de sonhar. Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs. Deixa a luz do sol brilhar, do céu do seu olhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Mais de 20 milhões de pessoas deixaram de passar fome. Para a comida chegar no prato e a renda no bolso, o caminho é o Plano Brasil Sem Fome. Fé no Brasil, a gente está no rumo certo. Governo federal. É isso aí. É significativo, né? Pessoas de várias regiões do Brasil falando sobre o Plano Brasil Sem Fome. Exato. E mesmo após o PNAD, que é essa pesquisa nacional de amostra domiciliar voltada para essa área da construção do EBIA, que é a Escala Brasileira da Insegurança Alimentar, feita pelo IBGE, também bateu com os dados da FAO, da ONU. Então, o Fundo de Alimento da ONU também mostra esses mais de 20 milhões saindo, 21,4 milhões exatamente. E foi a FAO que atestou esses 85% na chamada insegurança alimentar severa. Então, que bom ver pela voz dos artistas, de uma forma gostosa, com música, algo tão sério. Alguém que passa fome não consegue dormir, não consegue estudar, não consegue viver. Tem mais risco de doenças e tem mais risco de morrer bem mais cedo. Então, estamos falando da vida. E é isso que faz com que o presidente do Brasil, hoje um líder mundial da causa do combate à fome e à pobreza, o presidente Lula, também abrace essa missão na presidência do Brasil do G20 para a aliança global contra a fome e à pobreza. E qual a sua avaliação sobre esse primeiro ano do Plano Brasil Sem Fome, ministro? É claro que a gente sempre quer mais, mas é o melhor resultado para um ano em todas as experiências do Brasil e também de outros países do mundo. Eu acho que isso por si só já diz muito, pode ser uma falta de modéstia, mas não é. É a maravilhosa realidade nesse caso. Mas ainda temos 8,7 bilhões. Então, nós estamos agora com o programa Busca Ativa, como foi dito na música, em cada estado, em cada município, em cada canto, tem ali profissionais do cadastro, assistentes sociais, psicólogos, são os conselhos, são as pessoas das entidades, ali os prefeitos, secretários, os governadores. Ou seja, celebramos pelo MDS, o presidente Lula confiou a mim coordenar 24 ministérios, a CAISAM, a Câmara Interministerial de Segurança Alimentar, e garantindo a condição de trabalhar 80 projetos com mais de 100 metas para garantir que a gente possa chegar até o final desse mandato, tirando o Brasil do mapa da fome. O mesmo presidente, que começou em 2003 e alcançou o Brasil em 2014 fora do mapa da fome, agora assume o Brasil na fome de novo, e ele vai pela segunda vez liderar esse processo de tirar o Brasil do mapa da fome, e agora, com a experiência, num tempo bem mais curto. É isso. O papo está muito bom, mas eu preciso chamar o intervalo. A gente volta em instantes. Espero vocês. O Fala MDS está de volta, recebendo hoje o ministro do MDS, o Eliton Dias, que está falando com a gente sobre a redução da extrema pobreza, da pobreza e da fome no Brasil. Isso em cerca de um ano, né? Ministro, nós tivemos uma significativa redução de 85% da insegurança alimentar severa no país, e quem atesta isso é a FAO. O senhor já trouxe esse dado aqui, inclusive. A FAO é a Agência das Organizações Unidas para Agricultura e Alimentação. O relatório da ONU sobre a insegurança alimentar mundial deste ano afirma que 14 milhões e 700 mil pessoas deixaram de passar fome no Brasil em 2023. A queda foi de 8% para 1,2% da população. Qual a importância desse relatório ter sido apresentado aqui no Brasil pela primeira vez, né? Parece que fora de Roma. O senhor pode nos falar a importância disso? Pois é. O resultado foi tão bom que o presidente da FAO fez questão de fazer essa surpresa do anúncio no Brasil, no Rio de Janeiro. Para a gente compreender, o mundo no passado tinha um problema. Não era capaz de produzir o alimento suficiente para os bilhões de pessoas. fechamos 2022 com 735 milhões de pessoas no mapa da fome, como a gente diz no Brasil. E ali foi trabalhado os objetivos do desenvolvimento sustentáveis para que a gente pudesse ter esta redução. E ao anunciar aqui no Brasil, a ONU disse mais, o mundo teria tido o crescimento da fome em 2023 se não fosse o resultado do Brasil. Então, é uma responsabilidade muito grande do Brasil. Poucas regiões do mundo tiveram vitória na redução da fome. Mas também para a gente chamar a responsabilidade todos os países e também dentro do Brasil. E não se faz nada só, Érica. Aqui a gente tem um trabalho muito integrado. Independente das diferenças, o combate à fome, a redução da pobreza, o trabalho para a promoção da dignidade, a gente faz de mãos dadas, de forma muito integrada. Então, eu estou bastante animado para a gente prosseguir. Prosseguir por quê? Como a gente alcançou um resultado, para você ter uma ideia, pela medição da FAO, naquilo que eles falam, quem está dentro, quem está fora do mapa da fome, é preciso alcançar abaixo de 2,5% da população para sair do mapa da fome durante pelo menos três anos consecutivos. É a média trienal que diz se você saiu ou não. O Brasil, no primeiro ano, já alcançou 2,8. Então, em 2024, nós vamos trabalhar para reduzir para próximo de 2, para chegar em 25, 26, saindo do mapa da fome. Então, é uma meta que permite a gente trabalhar para ter segurança alimentar. Produção, ou seja, o que o Brasil vai produzir para exportação? O que o Brasil vai produzir para mesa de brasileiros? E são os pequenos que produzem essa variedade de produtos. Claro que os grandes produzem, os médios em grande escala. O leite, ali o alimento, a fruta, a macaxeira, o ovos, galinha. Ou seja, como produzir para ter uma cesta de alimento mais baixa? A gente comemora agora que tivemos redução na cesta, no preço da cesta de alimento. Por quê? Porque principalmente os mais pobres conseguem consumir mais com o dinheirinho que tem, alcançar melhor resultado. E a gente trabalha transferência de renda, o Bolsa Família é o mais conhecido, mas tem o benefício da prestação continuada, o valor que se transfere do auxílio gás, o valor do chamado aposentadoria rural, que é um benefício social, o seguro-desemprego também, ele é muito importante, a tarifa social de energia, ou seja, um conjunto de benefícios que são colocados para proteger milhões de pessoas no Brasil. E eu fico contente porque estamos alcançando famílias com crianças, veja, ali quando o presidente Lula assumiu o compromisso, eu quero pagar ali um per capita, ficou em 142 reais por pessoa, mais 150 para crianças até 6 anos, mais 50 reais para as outras crianças, adolescentes, grávidas e o período ali da amamentação, e isso deu um resultado extraordinário. Famílias que têm crianças até 6 anos, praticamente todas fora da fome, fora inclusive da extrema pobreza, com uma renda média por pessoa de 230 reais. Isso coloca dentro de um padrão de mais ou menos 40 dólares mensais, e isso é um dinheiro que circula na economia. Aquele dinheiro na mão dos mais pobres circula onde os mais pobres vivem, e daqui a pouco ali tem um mercadinho, tem a farmácia, gera mais emprego, ou seja, é esse caminho virtuoso que o presidente Lula coloca nessa reconstrução do Brasil. Que bom. A chefe de cozinha e apresentadora Bela Gil viajou por alguns lugares do Brasil para mostrar como tem funcionado os programas que integram o Brasil Sem Fome. Eu escolhi um vídeo da série para exibir aqui. Vamos assistir. Hoje a gente vai conhecer a dona Maria Ivaneide, e vocês vão entender como os programas Cisternas e Fomento Rural contribuem para milhões de pessoas saírem da fome. Como que o programa Fomento Rural melhorou a sua produção? Ganhei o auxílio financeiro e o auxílio técnico também. Os cisternas que vieram aqui fizeram 5 reuniões para poder a gente continuar com a plantação. É uma agricultura de subsistência, alimenta a senhora, a família, maridos, filhos, netos, noras. E o que sobra, vende. E o que sobra a gente já vende aqui para a comunidade. A cisterna, coisa linda! É, depois que eu ganhei a cisterna, foi que eu pude começar a plantar. A gente não tinha água, né? Hoje em dia a gente tem já bastante. Quando Deus manda um bom inverno, a gente já reserva a leia e já deixa para usar o verão todo. Com essa produção, a senhora consegue sustentar a família? Consigo. E a ajuda do Bolsa Família. Bolsa Família é sempre lá. Olha quem está aqui almoçando com a gente hoje. Esse é o caminho que já tirou mais de 20 milhões de pessoas da fome em menos de dois anos. E no próximo episódio vocês vão conhecer outras histórias inspiradoras. Para a comida chegar no prato e a renda no bolso, o caminho é o plano Brasil Sem Fome. Para quem quiser assistir mais vídeos da série com a Bela Gil, é só acessar o canal do MDS no YouTube, no arroba Mim Desenvolvimento. É justamente o que o senhor falou, né, ministro? Olha, a Bela Gil é extraordinária, né, viajando pelo Brasil, vi que você também se emocionou e eu também, porque são histórias reais, aí não é uma propaganda. É uma história verdadeira. E são milhões de pessoas, milhões de trabalhadores, trabalhadoras rurais que produzem o alimento que chega na nossa mesa. A compra direta, o PA, o Programa de Aquisição de Alimentos, você compra do agricultor familiar e aquele alimento é distribuído num kit alimentação, uma cesta do que tiver ali, para aquelas pessoas que precisam de complemento alimentar naquela região. A gente faz um cruzamento da base de dados do Cadastro Único, tem 95 milhões de pessoas, 54 milhões do Bolsa Família, mas também a gente cruza com os dados da saúde, onde tem desnutrição. Ali uma cozinha solidária, ali o PA, a compra direto de alimento, alimento para as escolas, alimento para ali a cozinha do hospital, das Forças Armadas. Ali também garante a circulação daquele dinheiro para tirar pessoas da pobreza. E destaco o programa Fomento Rural, que foi citado. A gente repassa um valor, 4.600 reais, e a pessoa com aquele valor, com assistência técnica, trabalha uma horta. Pode juntar com o Pronaf, fazer um financiamento. O Pronaf, você toma emprestado até 17 mil para a mulher, 12 mil para o marido ali no casal, e se tiver um jovem, mais 8 mil, vai até 35 mil reais. Tem ali um juro de 0,5% ao ano, e ainda, se pagar em dia, se aplicar direito, tem um rebate de 40%, ou seja, um subsídio, que não é pequeno, são cerca de 14 mil reais. E a gente chega e bota mais o Fomento Rural. Com assistência técnica, garante isso. A alimentação para o consumo da família, é a horta, é o feijão, é a fruta, é a banana, enfim. Mas também o alimento para vender. Vender como ela está ali entregando, venda à vizinhança. Ela ainda tem o Bolsa Família, porque a renda ainda está baixa. Qual é o próximo passo? A gente fazer novo investimento para ela crescer. Se tem ali, sei lá, meio hectare de horta, e que tal se chegar a um hectare de horta? Isso vai elevar a renda. Então, esse trabalho no campo e na cidade, nós estamos fazendo com total apoio para dar a mão e crescer. Crescer, voar. É isso que a gente quer, sonhar e voar. Para cada pessoa que sai de uma situação de pobreza, para a inclusão socioeconômica, é bom para ela, sim. Para a família, para o município, mas é bom para o Brasil, é bom para o mundo. Ou seja, é mais dignidade. E quero destacar que são alimentos saudáveis, né? Que o Ministério também está levando isso em consideração. Alimentos saudáveis. Justamente, para evitar doenças também. Agora, o ministro, o senhor já falou aqui que até 2026 espera que o Brasil saia mais uma vez do mapa da fome da ONU. A gente ainda precisa alcançar, então, as pessoas que ainda estão em insegurança alimentar severa. Por que o senhor acredita que até 2026 isso vai ser possível? Porque estamos fazendo juntos. São milhões de brasileiros, e não só servidores públicos, que têm um papel muito destacado e importante. O sistema único, repito, da assistência social, o sistema de segurança alimentar. Toda uma equipe, o Ministério de Desenvolvimento Social, com as áreas também de estados, de municípios, trabalha com muita paixão. A gente, é uma coisa que me encanta, muita paixão. Milhões de pessoas de igrejas, evangélicos, católicos, espíritas. Pessoas que são de entidades sociais, de uma associação, de uma cooperativa, enfim. Então, quando a gente dá as mãos ao Brasil inteiro, o resultado vem. Então, eu estou animado, sim. Vamos encontrar esse ano. A gente já trouxe para o cadastro esse ano aproximadamente 4,5 milhões de pessoas que integram o Bolsa Família, passam a ter renda. Parte dessas são daqueles 8,7 milhões, daqueles 2,5 milhões na insegurança grave, severa, como a FAO comprovou. Então, eu acho que a gente vai fechar o ano de 2024, eu espero, ali o mais próximo possível, de 2%, abaixo de 2,5. Garantir que a gente possa ter resultado ainda melhor em 2025, em 2026. E, com isso, eu quero, assim, comemorar, como se a gente estivesse comemorando um 7 a 1 em favor do Brasil. Em favor. Em favor, a favor do Brasil. Vibrar assim que nem vibra na hora do gol, não é? E a gente poder comemorar. Eu sou de um país que tirou pessoas do mapa da fome e saímos do mapa da fome pelo critério da ONU, da FAO. E fizemos isso superando a extrema pobreza, superando a pobreza e fazendo crescer a classe média, o número de empreendedores. E de forma segura, porque está junto a saúde, a educação, todos os aspectos da vida, o apoio ao empreendedorismo. O país se desenvolvendo, crescendo. Eu olho, assim, para frente e digo a você que é com muita expectativa boa, é com muita esperança de que vamos juntos. Imagina, assim, milhões de brasileiros gritando o gol porque tiramos o Brasil do mapa da fome. Estou na torcida e quero estar na comemoração também, ministro. Vai, junto, junto. Vamos brindar com cajuína. Com cajuína, muito bem. Infelizmente, a gente chegou ao fim. Quero agradecer ao senhor mais uma vez a disponibilidade, a presença aqui no Fala MDS e já deixar o convite para a gente vir, então, falar sobre a saída do Brasil do mapa da fome. Mas vamos falar com todo prazer. É o campeonato do bem, ou seja, quem que no Brasil mais contribuiu para tirar o Brasil do mapa da fome e para redução da pobreza, para mais dignidade. Juntos, se Deus quiser. Sim. Para ter mais notícia boa aí sobre o universo da assistência do desenvolvimento social do Brasil, acesse nossas redes sociais. No WhatsApp, no canal oficial Ministério do Desenvolvimento Social. No Instagram, você nos encontra no arroba mdsgovbr. No YouTube, no arroba mindesenvolvimento. E o disco social pelo número 121. Eu fico por aqui e agradeço a sua audiência. Até o próximo Fala MDS! Transcrição e Legendas Pedro Negri